Gente, eu fiz um vídeo pra vocês, é o último vídeo desse canal sobre como eu tava fazendo uma equitação no meu cabelo Porém, naquele vídeo meu cabelo estava com chapinha e eu falei que eu estava com 10 aplicações de René Agora eu estou com 15 aplicações de René e pelo fato de eu estar com meu cabelo com chapinha e ter falado que eu tava com 10 aplicações Eu acho que muita gente só escutou a palavra 10 aplicações de René e não escutou que eu falei que eu tava com chapinha no cabelo Então, pra mostrar pra vocês como que o meu cabelo está de verdade, tá? Porque, tipo assim, eu não quero enganar ninguém, eu não quero mostrar uma coisa que não é Então, ó, vou mostrar aqui pra mostrar melhor pra vocês Meu cabelo agora tá com 15 aplicações de René, gente E olha como meu cabelo está, ó Esse é o meu cabelo Depois da aplicação do René Sem passar nada no meu cabelo Só mesmo lavei, tirei todo o René O meu cabelo está assim, ó Tá? Tá horrível, né? Está horrível Mas eu sei que o processo de alisamento com o René Então vou fazendo uma equitação com vocês aqui de novo, tá? Eu sei que o processo do René é isso mesmo Eu já sabia, antes de eu começar a aplicar Entendeu? Então, eu fiquei morrendo de medo com aquele vídeo Porque o meu óleo de coco aqui, olha Então, gente, quando eu vi pessoas comentando no meu vídeo, assim Ai, Renato, nossa, o teu cabelo tá alisando muito rápido Tá alisando muito rápido, o teu cabelo tá lindo, não sei o quê Eu fiquei com medo das pessoas entenderem errado Porque muita gente não assiste o vídeo completo, né? E aí, depois fica achando que eu falei uma coisa Mas eu não falei E aí eu não quero que ninguém se engane ou se iluda com o René René é uma química como outro qualquer Então, da mesma forma como ele pode fazer o seu cabelo ficar bonito, né? Liso e tal, com brilho Mas ele também resseca E você tem que tá cuidando, né? Você tem que tá cuidando Então, depois que eu fiz a aplicação do René O que que eu faço? Tem muita gente que vai lá e faz chapinha no cabelo, né? Eu prefiro fazer uma nutrição com um óleo, né? Vegetal Eu tô usando aqui o óleo de coco Mas como eu já falei pra vocês Vocês podem usar qualquer outro tipo de óleo, né? Qualquer outro tipo de óleo vegetal Não me vai usar óleo mineral no cabelo, né? Porque o óleo mineral não vai fazer nenhum bem pro teu cabelo Muito pelo contrário E é isso, gente Eu tô até evitando de passar chapinha no meu cabelo Não estou nem passando Porque eu tô focada mesmo em alisar o meu cabelo Mas eu tô focada em alisar ele com responsabilidade Fazendo as aplicações Por semana, né? Duas aplicações por semana E fazendo sempre hidratação e nutrição Hidratação e nutrição Ah, Renata, e reconstrução? Reconstrução, gente Eu faço uma vez no mês Porque o meu cabelo não necessita mais que isso Se eu fizer mais que isso O que que o meu cabelo vai acontecer? Ele vai começar a ficar seco, né? Duro A reconstrução não deixa o cabelo bonito, né? Assim, com brilho, balanço, essas coisas A reconstrução, ela é pra reconstruir partes do cabelo Que foram perdidas, né? Por algum processo E então Hoje em dia eu até entendo Porque eu fiz uma reconstrução uma vez no salão E o meu cabelo ficou uma bosta, né? E eu nunca mais voltei na cabeleireira Porque Eu achei que o meu cabelo ia ficar muito bonito Com a reconstrução Mas acabou que o meu cabelo ficou muito feio Mas culpa dela, né? Porque ela não me explicou O que que ela tava fazendo no meu cabelo Ela não me explicou O que que ia acontecer com o meu cabelo Depois que fizesse, né? E não me disse sobre o resultado Então Culpa dela Mas enfim Não tem problema Então assim, gente Olha, esse é o meu cabelo natural, gente Tá natural aqui, ó Tá? Eu quero mostrar pra vocês Porque eu não quero que ninguém fica iludido Achando que com 10 aplicações O meu cabelo já está liso Entendeu? Porque não tá Não tá E eu não sei com quantas aplicações Meu cabelo vai ficar liso Eu não tenho ideia, sabe? A gente se baseia muito Eu me baseio muito Eu me baseio muito por vídeos, né? De outras pessoas na internet Que eu vejo O problema é que O... O René Ele funciona de diferente Não de diferente forma Mas, por exemplo O meu cabelo O meu fio de cabelo É de um tipo O da fulana É de outro Mesmo sendo o tipo O mesmo tipo de cabelo Entendeu? É... Por exemplo Deixa eu tentar explicar Melhor pra vocês Meu cabelo é um 3B Certo? Um 3B Só que O meu cabelo Não é um cabelo assim Ele é fino Mas ele não é tão fino Ele é um cabelo médio Vamos pensar Que tem uma menina Vamos pensar Vamos imaginar Que tem uma menina Que tem um cabelo 3B Mesmo tipo de cabelo meu Só que o cabelo dela É super fino Muito fino O que vai acontecer? O cabelo dela vai alisar Mais rápido com o René Do que o meu Entendeu? Então Não dá pra ficar assim Tentando adivinhar Com quantas aplicações Vai alisar É... Porque é bem complicado É... Eu acredito No meu cabelo Não sei Eu acho que Antes de 30 aplicações Alisam Eu... Eu acredito Eu acho O que vocês acham? Me conta aí nos comentários O que vocês acham? Quantas aplicações Vocês acham Que vai alisar o meu cabelo? É... Já tem gente aí Que usa René Ou que usou Ou que conhece É... O René Sabe como é que ele funciona? O que vocês acham? Quantas aplicações Serão necessárias Pra alisar o meu cabelo? Porque... Eu acho que Antes de umas 30, né? Eu tava achando Que umas 25 Mas olha 25 Não sei não Tô achando que Vai precisar de mais Que 25 Tem horas, gente Que a gente vai passando o René Igual, por exemplo Hoje, né? Com 15 aplicações E tem gente Que alisa com muito menos Do que isso É... Mas... Tipo assim Não vamos, assim Basear O cabelo da gente Com o das outras pessoas Porque é igual eu disse O cabelo é diferente Né? É... Por exemplo Eu já vi gente relatando Que gastou mais de 45 Aplicações de René Pra alisar Entendeu? Então... É paciência É esperar mesmo Ver o que vai ser o resultado E é isso O que tiver que ser Vai ser E é isso Entendeu? É... É aplicar o René Cuidar Porque... Resultado vai dar, gente Uma hora ou outra vai dar Mas... Tem hora que ele dá desânimo, né? Porque tu já fez um monte de aplicação E ainda nada do que ele resultado Um lindo, maravilhoso É... Acontecer Nem aparecer Nos peitos aqui Mas... Eu vim Justamente Mostrar pra vocês Ó Olha, gente Como que o meu cabelo tá Ó Como eu olho aqui, ó Vocês podem ver que as pontas do meu cabelo As pontas do meu cabelo Praticamente já tá lisa, né? Mas essa parte aqui do meu cabelo Esse meio aqui Ainda não Tá? E tipo assim Eu não estou alisando o meu cabelo Pra aplicar o René antes Porque Se eu alisar É... Eu vou ficar Toda vez que eu acabar de passar o René Quando o René O meu cabelo secar Eu vou ter que ficar preocupada Em ficar passando chapinha no meu cabelo E... A chapinha, querendo ou não Ela estraga o cabelo, né? Então eu estou optando por Deixar o cabelo secar natural Depois que ele seca Eu faço uma... Eu passo um óleo Ah, Renata Tu não faz hidratação, não? Sim, eu faço hidratação Mas eu faço ela no chuveiro Quando eu já lavo o meu cabelo Então, quando eu aplico o René Eu já faço hidratação no chuveiro E depois que o cabelo seca Eu já venho com um óleo E passo no cabelo E aí, Fê? O cabelo fica muito macio, gente Depois o óleo Muito, muito, muito macio Então Eu, assim Porque, tipo assim, gente A gente quer fazer a química A gente quer fazer a química Mas a gente quer que a química funcione E, tipo, o cabelo fica bonito, né? Porque não adianta nada Você ter um cabelo liso Mas um cabelo todo regaçado, né? Que que adianta? Quem vai querer um cabelo liso Todo feio, né? Todo desidratado, ressecado, quebrado Ninguém Então Eu tô usando o René, sim Mas eu tô tendo o máximo de cuidado possível Pra poder o meu cabelo Passar por essa transformação Da melhor forma possível, entendeu? Ó Gente, meu cabelo ainda forma cachos Olha, se vocês verem Né? Ele, na verdade, não forma cachos Mas ele tá ondulado Aí eu passo aqui a escova Só pra ter certeza que eu esparra meio É... O óleo direitinho Então, assim, gente É... Eu já vi gente já Que me segue Que já passou o René Entendeu? Nem viu ainda o resultado Eu só peço a Deus Que a pessoa não tenha feito isso Influenciada por minha causa Entendeu? Porque Eu... Tipo assim Eu não... Eu falei que eu tô fazendo Mas eu não disse Gente, façam Porque é maravilhoso Entendeu? Mesmo porque eu ainda nem vi resultado O resultado que eu vi foi Um preto muito bonito no meu cabelo E eu adoro cabelo preto, né? Vocês já sabem disso Então... É... A partir da terceira aplicação Meu cabelo ficou, assim Um preto incrível Eu adoro E... Um brilho, assim, também Extraordinário Em questão de alisamento Olha, vocês podem ver Que as pontas, ó As pontas do cabelo Já estão mais esticadas Mas não lisas por completo, né? E esse cabelo pra alisar Vai demorar um pouco ainda Quando eu passo o óleo, assim, gente É... Eu costumo ficar com ele horas no cabelo Horas, né? Só que agora já é de tarde aqui E o que eu vou fazer? Eu vou dormir com esse cabelo Assim, com óleo Entendeu? E aí eu só lavo no outro dia Ó Só lavo no outro dia É... Eu acho que o cabelo fica Simplesmente divino Com o óleo Aí eu recebi uma... Uma dúvida Da Viviane Gomes Beijão pra você Lindona Perguntando assim Renata O que você usa pra finalizar o seu cabelo Depois da humectação? Porque a dúvida dela, gente É o seguinte Quando ela faz humectação Com óleo, né? Diz ela assim que fica na dúvida Se ela pode usar... É... Calor no cabelo, né? Secador, chapinha É... Porque o óleo, querendo ou não Se você passar aqui uma chapinha Em cima desse óleo Vai fazer o que com o meu cabelo? Vai fritar, né? E aí... É... Ela ficou com essa dúvida Eu respondo pra ela Que ela pode lavar o cabelo Depois da humectação E finalizar como de costume, né? Tenha certeza que você tirou Todo o óleo do cabelo Aí ela falou pra mim Que a única dúvida dela é essa Ela não sabe se ela conseguiu Já tirar todo o óleo do cabelo Quando ela termina de lavar o cabelo Porque o cabelo fica tão macio, né? Olha, essa parte aqui, olha De cima Ela tá um pouco mais alisada, olha Tá vendo? Embaixo tá mais encarocolado Então, a parte dessa de cima do cabelo Vai alisar primeiro Do que a parte de baixo Ó O cabelo nem alisar por igual Ele não alisa, gente Só pra vocês terem noção, ó Do negócio Do babá O babá do babá do babá do babá do é forte, gente Mas Ó Eu tô gostando Por exemplo Se eu tiver que fazer uma chapinha no meu cabelo Vou imaginar que eu tenho que sair E Vou arrumar meu cabelo Não vou com meu cabelo assim, né? Pra lugar nenhum Se eu tiver que sair, gente O que que eu vou fazer? Vou fazer uma chapinha Mas um cabelo O meu cabelo desse jeito aqui Pra poder fazer uma chapinha É muito mais fácil Do que o meu cabelo natural Pra poder fazer uma chapinha, né? Cacheado Então Mesmo o cabelo ainda estando assim Nessa situação Ainda é mais fácil pra poder Fazer uma chapinha do que antes Então assim, sem problema Como eu não saio muito Como eu não saio muito, né? É Eu não tô fazendo chapinha nenhuma Tô só cuidando mesmo Fazendo as aplicações do Renê E cuidando do cabelo Só isso Só isso Porque eu quero muito ver esse cabelo Liso, né? Com o liso perfeito mesmo E Eu tô fazendo estudo Pra poder O cabelo se manter saudável Durante toda essa transição Do cacho Pro liso, né? É O Renê tem um defeito muito grande, né? Que é esse De alisar progressivamente Este alisar progressivamente É que mata Porque Não tem, gente Paciência A gente não tem paciência A gente não foi trabalhada na paciência, né? Só que tem que esperar Não tem jeito Não tem outro recurso Né? Agora é persistir E acho que é nessa fase aqui Que muita gente desiste, sabe? E Ou fica desanimado Porque Não vejo resultado Muito pelo contrário, né? O cabelo tá muito feio É Então, gente Pra Decidir usar o Renê A pessoa tem que estar muito decidida Ela tem que estar muito certa Do que ela quer Ela tem que ter muita certeza Ela tem que pesquisar muito Mas muito, mas muito, muito, muito Muito, muito antes Porque É muito fácil você É Assistir um vídeo, por exemplo Com a pessoa Com o cabelo totalmente liso Já, né? Maravilhoso Cabelo maravilhoso Mas, gente Aquilo ali é um mérito da pessoa É um esforço que ela fez Entendeu? Então Pra você ter o mesmo tipo de cabelo Né? Ficar com o cabelo igual Você tem que se esforçar também Não adianta, né? Não adianta Passar a Renê E pensar assim Ah Com uma, duas aplicações Meu cabelo já vai estar liso Perfeito Não Entendeu? Não, mas não mesmo Então Se você decidir usar a Renê Se você quer usar o Renê Pesquisa muito Mas muito, mas muito, mas muito, mas muito, muito, muito mesmo antes Sabe? Pra você não ter nenhum tipo de arrependimento depois E E E não ficar colocando também a culpa no produto, né, gente? Porque Não é questão do produto É Ah, que produto é ruim Não É Pessoas mal informadas Que vai fazer o uso de um produto E não sabe como é que ele funciona E depois simplesmente falar É Eu usei, mas não foi bom Não é assim que funciona, né? Muita gente Coloca a culpa no produto Mas nem sabe usar o produto Então Pesquisa, pesquisa, pesquisa Hoje em dia Tem Assim Por mais que o Renê não seja tão reconhecido, né? Mas tá começando já a ser bem reconhecido Bastante reconhecido É A gente tem vários canais aí de De Renêzadas, né? No YouTube É Que contam das experiências delas Que dão dicas, né? É Tem um canal Bem bacana Explica super bem Tem uma explicação ótima Super inteligente Então assim Eu acredito que vocês vão conseguir Esclarecer muitas dúvidas de vocês Mas por favor Pesquisem, entendeu? Pesquisem, pesquisem, pesquisem Pesquisem Muito mesmo Pra poder ter certeza Que realmente é aquilo que você quer Porque Tem que ter muita paciência, gente A minha irmã, por exemplo É o tipo da pessoa Que eu nunca Diria Diria pra poder fazer Usa Renê Porque ela vai usar Uma, duas vezes Olha as pontas do cabelo Ó Ela vai usar Uma, duas vezes Vou até virar aqui Pra vocês verem Como é que meu cabelo tá E ela já vai querer um cabelo liso E o cabelo não fica liso Desse jeito Né? Então É usando Renê Passando óleo de coco No cabelo E É isso, gente Esperando, né? Pra ver os resultados É Como eu tô passando Esse óleo de coco Aqui hoje E já tá de tarde Eu acho que eu vou até dormir Com ele No cabelo, tá? Porque quando eu durmo com ele No cabelo Meu neném Hum Esse cabelo fica bonito, gente Ó Óleo de coco é vida, tá? Óleo de coco é vida É Independente se você usa Renê ou não Se o teu cabelo é natural ou não Se o teu cabelo tem químico ou não Se é cacheado Liso Crespo Enrolado Alisado Gente Usa óleo de coco no cabelo Porque assim É sensacional, tá? Eu vou pentear agora No cabelo aqui todo pra trás E vou prender Tá até pingando o óleo de coco E vou prender Porque eu vou Dormir com esse óleo de coco No meu cabelo, tá? E O óleo de coco no cabelo Parece que o meu cabelo Tá até molhadinho Se eu precisar de sair Eu saio de casa desse jeito Nem tô nem aí Só não posso encostar Em nenhum lugar, né? Por exemplo Experimentar a roupa Essas coisas, né? Não posso ir numa loja Experimentar a roupa Essas coisas Porque o cabelo Tá pingando o óleo E aí Ó Passei o óleo Faço aqui um coque Coque Amar as pontinhas Bota um Pregadorzinho Aquele Penteado de vó, né? E Pronto E já pra ver Também passa o óleo de coco Óleo de coco Aqui no corpo Ó Passa nos peitos Nos olhos No rosto Todo Porque óleo de coco É vida, gente Óleo de coco É maravilhoso, tá? Então é isso, meus amores Eu queria Fazer esse vídeo Só pra poder Esclarecer Ver mesmo Essa questão do Ah, as 10 aplicações de René Alisaram o seu cabelo Não 10 aplicações de René Não alisaram o meu cabelo 15 aplicações de René Não alisaram o meu cabelo Vamos ver quantas aplicações De René serão necessárias Se você tem um, assim Gosta de adivinhar Então chuta aí Com quantas vezes Quantas aplicações de René Vai ser necessário Pra alisar o meu cabelo Tá bom? E eu vou Ficar de olho Pra ver quem que vai acertar Então é isso, meus amores Super beijo pra vocês Eu fico aqui E até o próximo vídeo Tchau